Pum, pum, tá Raul em GP, na cuia dele tem só aise Já penica white no beat, o grave ficou de Raul Já penica tá vida Revoada todo dia, quero viver um pouco disso Fui um menino de casa, mas foi mó tempo perdido Por isso eu tô do jeito que as bebê aprova De carrão do ano nos trajes fumando droga Final de semana nós trava todas as casas Baile no TBT, cê sabe o chicote estrala Nós que para tudão, na leste as bebê afirma Que nós tá comandando a noite da putaria É o J né vida, é o G vida Ela se envolve com estelionatário Rei do camarote, papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Ela se envolve com estelionatário Rei do camarote, papai do cartão clonado Parabéns pra você, hoje é seu aniversário Hoje eu vou fuder essa famosinha de quatro Senta vai, safadinha Quica, quica pra quadrilha Louca de lança, drobada de barlinha Joga pro MK sua vagia Ela quer se envolver com os cria da favela Sabe que nós deixa forte e nós não ramela O papo foi dado, então vê se não se ilude Comigo tu tem prazer, vai ver se não com você Senta vai, safadinha Quica, quica pra quadrilha Louca de lança, drobada de barlinha Joga pro MK sua vagia Senta vai, safadinha Quica, quica pra quadrilha Louca de lança, drobada de barlinha Joga pro MK sua vagia